Lua Branca Lua Branca Lua Branca Lua Branca Sem tristeza e preconceito Vivia sempre a cantar Jamais pensei que o destino traiçoeiro Separasse o seresteiro Do sertão e do luar Lua branca, obrigado da visita Sempre meiga e bonita Como eu te conheci Estou morando em Casanova e na avenida Lua branca, minha vida Eu jamais te esqueci Olá! A palhaça no terreiro não existe Só a natureza triste Lamentando a sua dor Em noite escura Tua linha nem faz parada Não se sente inspirada Sem policia é cantador Minha viola veio comigo pra cidade E choramos de saudade Quando você aparece Lua branca, venha sempre com encanto Para cantar o pranto Desse alguém que não te esquece Lua branca, obrigado da visita Sempre meiga e bonita Como eu te conheci Estou morando em Casanova e na avenida Lua branca, minha vida Lua branca, minha vida Eu jamais te esqueci Lua branca, obrigado da visita Sempre meiga e bonita Como eu te conheci Estou morando em Casanova e na avenida Lua branca, minha vida Lua branca, minha vida Eu jamais te esqueci Obrigado! 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 Beleza!